O Flamengo não dá sorte com o jogador bonitinho, porra, o Flamengo não dá sorte com o jogador bonitinho, é jogador com cabelinho pintadinho, sobrancelinha feita, reflexo, brinquinho, porra, não vai ganhar Libertadores com esses caras não, porra, pega o time de 1981, o Nunes, porra, o cabelo do Júnior, porra, a cara do Adilho e do Andrade, lico, porra, só nego com cara de presidiário, porra, o Flamengo ganhava tudo, o nego jogava, ele entrava em campo contra o Flamengo com taco de beisebol, pedra na mão, gilete, canivete, o Flamengo ganhava geral, parceiro, lá, aqui, aqui, lá, porra, pega o time de 81, porra, só nego com cicatriz na cara, bafudo, mau hálito, CC, porra, nego entra em campo tudo bonitinho, cheirosinho, unha feita, porra, jogador de futebol não pode ser isso não, porra, vai desfilar, porra, quer entrar bonitinho no campo, vai desfilar, vai pra passarela, vai ser top model, porra, o Flamengo não combina com jogador bonitinho, pra jogar no Flamengo tem que ser feio, raçudo, porra, tem que dar carrinho de cabeça na bandeirinha de escanteio, porra, agora, jogador do Flamengo com shortinho apertado, jogador do Flamengo dando pala de cochudo, jogador do Flamengo com tatuagenzinha no pescoço, porra, isso não é a cara da torcida do Flamengo não, porra, isso não é a cara da torcida do Flamengo não, porra, olha a torcida do Flamengo, porra, é cigarra varejo na orelha, é um galinho de arruda na outra, é sem dente, é nego sujo, fedendo, nego que vem no vagão do Japeri, do Santa Cruz, de Belfor Rojo, Saracuruna, porra, tem que honrar a camisa do Mengão, caralho, muito bonitinho pra jogar no Flamengo, muito jogadorzinho bonitinho, porra, calcinha apertada, sobrancelha feita, porra, pega os times, o time do Flamengo dos anos 80, porra, o mais bonitinho ali, porra, devia ser o Zico, que também era feio pra caralho, porra, quer sacanear.